Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse, meu pai, levanta-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua benção. O livro de Gênesis nos mostra todo o drama familiar de forma impressionante. Temos aqui uma história de favoritismo paterno, e de como mãe e pai estavam divididos quanto a seus filhos. De como irmão estava separado de irmão, de como o ódio cresceu, de como o filho favorito foi mandado para o exílio, de como prevaleceram anos de miséria em alguns aspectos da vida. Temos aqui a insensibilidade espiritual ligada com o crasso egoísmo. Mas o elemento amoral mais proeminente são o ludíbrio e a mentira. Há ainda outra lição aqui, ou seja, podemos tentar forçar a vontade de Deus a se cumprir a nossa maneira e em nosso tempo, quando um pouco de paciência deixaria tudo ao encargo do poder divino. Mas a vontade de Deus, quando o homem intervém, pode ser feita da maneira e no tempo errado. Deus tem seus próprios métodos e seu próprio cronograma. Isaac perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou Exaú, seu filho mais velho. A voz era mesmo de Exaú. Dessa vez, Isaac não teve dúvidas. Não precisava fazer nenhuma investigação. Ele era, Exaú, o filho amado de Isaac. Era o filho primogênito. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Isaac começou a tremer porque viu que fora enganado e que seu filho amado perdera a pensão. Quando Exaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. A bênção paterna não era a mesma coisa que o direito de primogenitura, embora, como seja óbvio, as duas coisas estivessem ligadas uma à outra. Todavia, ante a perda do direito de primogenitura, a causa de Exaú não estivera ainda perdida. A bênção poderia ser uma espécie de restauração do que fora perdido. Daí ele a ter buscado com tanto afã. É triste quando um presumível homem bom é identificado com um grande mal, quando finalmente se percebe que ele não era o que parecia ser. Naquele momento, ninguém teria nada de bom para dizer acerca de Jacó, principalmente seu irmão Exaú, que disse que não era sem razão que se chamava ele Jacó. Jacó significa que ele, no caso Deus, proteja. Que Deus proteja. Embora uma derivação popular diga aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Jacó era um agarrador de calcanhares, pois já viera do ventre de sua mãe agarrado ao calcanhar de seu irmão, tentando ultrapassá-lo. Exaú tinha nascido primeiro, mas o astuto Jacó acabou recebendo a primogenitura. Exaú acusou Jacó de ter tirado seu direito de primogenitura e sua benção. Jacó, de fato, havia tirado proveito da fraqueza momentânea de seu irmão. Compete-nos ajudar os fracos e não tirar vantagem deles. Romanos 15, versículo 1, nos diz exatamente isso. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. No entanto, devemos nos lembrar de que o destino de Jacó e Esaú foi divinamente determinado e que por trás de todo este plano astuto e completamente desnecessário estava a palavra de Deus de que o maior serviria o menor. Então, vamos lá.